Olá, então continuando aqui o nosso curso GeoGebra para professores, vamos falar hoje aqui da janela de visualização 3D. A gente tem trabalhado na janela de visualização 2D, na disposição de gráficos, para ver gráficos de funções, etc. Mas o GeoGebra tem também uma janela, a gente já falou sobre isso, uma janela de visualização 3D. Então eu posso visualizar as três janelas, aqui está a janela de álgebra, a janela de visualização e a janela de 3D aqui. Ou eu posso ocultar, vamos ocultar aqui por enquanto, a janela de visualização ficar só com a 3D. Então vamos, neste vídeo aqui, entender um pouco como é que ela funciona e nos próximos a gente começa a falar de funções de duas variáveis e outras coisas relacionadas à geometria espacial. Então, essa janela 3D, primeira coisa, a gente tem aqui ferramentas específicas para geometria espacial. Se você olhar na janela 2D, aqui na janela de visualização normal, tem um conjunto de ferramentas. Se você clica na janela de visualização 3D, tem um outro conjunto de ferramentas, que são ferramentas específicas para geometria espacial. Fora isso, a gente vê aqui os eixos coordenados, um plano, aqui o plano XY mostrado em cinza. Então, quais são os eixos? Então é fácil lembrar aqui, o vermelho é o X, o verde é o Y e o azul é o eixo Z. Red, green, blue. Não é isso? Vermelho, verde, azul, X, Y, Z. Então, aqui a gente tem essa exibição. Aqui a gente tem várias maneiras de exibir. Se você clicar aqui, está com a ferramenta da setinha. E clicar em um ponto qualquer que não tem objeto, a gente pode ver aqui algumas propriedades da janela de visualização 3D. Então, a gente pode aqui ocultar os eixos, ou exibir os eixos e não exibir o plano. Aqui exibir só o plano, exibir o plano e os eixos. Que é o que a gente normalmente usa para ter uma referência melhor. Aqui a gente pode selecionar a grade, se vai ter grade ou não. Vamos botar uma grade. Aqui são várias vistas possíveis. A gente tem essa vista que é a casinha, que é o padrão. Mas isso é útil se a gente se perder aqui na visualização. Mas você pode ter uma vista de cima, lateral, do outro lado. Isso é útil também. Vamos voltar aqui para a casinha com a animação. Como é que a gente arrasta? Se você arrastar aqui, com um pouco de prática, você vai pegar a ideia de fazer essa rotação aqui. Arrastando o mouse sobre a tela. O que mais? A gente tem aqui os tipos de projeção. Projeção ortogonal, perspectiva. Isso aqui, esses óculos, ele mostra com duas cores. Porque se você tiver um daqueles óculos 3D, você pode tentar ver as superfícies, as figuras aqui, com essa simulação de 3D, usando aqueles óculos. Não é muito fácil. Eu tenho até uns óculos aqui, mas confesso que nem sempre eu consigo enxergar as coisas. Também você não pode ter astigmatismo. Tem que ter uma visão boa. E aqui, outras formas de projeção que eu não estou sabendo. Bom, mas é isso. Tem aqui animações que você pode fazer. Bota para animar o sistema de coordenadas. E tá, vamos voltar aqui para a casinha. E, beleza. Então, algumas propriedades da janela de visualização. Mas como é que a gente utiliza isso aqui, né? Bom, a coisa mais essencial é saber como colocar os pontos aqui no espaço, né? Então, ou você vai no campo de entrada e coloca aqui as coordenadas dos pontos. Por exemplo, eu quero ver o ponto de coordenadas 1, 1, 1. Enter. Opa. Só que houve aqui. Eu acho que eu não coloquei a vírgula. Vamos de novo. 1, 1, 1, 1. Tá, então aí. Coloquei as coordenadas dos pontos. De um ponto no espaço, né? Tá aqui, ponto A. Tá certo? Posso ir. Arrastar aqui para visualizar que ele realmente está no ponto 1, 1, 1. No espaço, né? Mas, a gente pode usar também as ferramentas. Então, tem uma ferramenta para introduzir pontos, né? Vamos ver. Essa aqui é mais importante entender como é que funciona. O resto é mais simples. Então, quando você clica na ferramenta ponto e anda aqui sobre esse plano, ele vai mostrar essa cruzinha, né? Então, aqui você vai selecionar um ponto do plano para colocar o ponto. Então, você primeiro coloca o ponto no plano XY. E aí, ó, quando você clicar agora com a ferramenta de ponto ali marcada, né? Se você clicar uma vez no ponto, ele vai alternar entre uma translação no plano XY, que é essa. E aí, eu só translado no plano XY. E uma translação no eixo Z, né? Se eu boto a seta para cima, então ele só vai subir e descer. Então, eu subi aqui, determinei a altura, né? Aí, eu mudo para aparecer a translação no plano XY. E aí, eu mudo só o XY e o Z ficar fixo. Então, fazendo isso, você pode colocar qualquer ponto do espaço, né? Então, vamos colocar um outro ponto aqui. Colocar um outro ponto. Tá aí. Vou tentar colocar coordenadas inteiras aqui. Vou... 2. Bom. Aí. 2 pontos, né? No espaço. E aí, eu posso, por exemplo, colocar uma reta. Ligando eles. Ok. E visualizar. Agora, se eu mover. Visualizar. Eu tenho aqui a visão espacial da reta, né? Então, isso aqui é bem interessante, bem útil. Ele mostra a equação da reta, a equação paramétrica da reta aqui. Nessa forma. A equação vetorial, né? Um parâmetro lambda aqui. Então, o resto aqui é explorar um pouco essas ferramentas. A gente pode fazer várias construções com planos, né? É um pouco mais complicado, né? Assim. Porque a geometria espacial é um pouquinho mais difícil, às vezes, de visualizar o que está acontecendo, né? Mas, com um pouco de prática, a gente consegue fazer todas essas construções aqui de sólidos, de esfera, né? Esfera é simples. Por exemplo, esfera dá do centro e um dos seus pontos. Posso selecionar o centro de um ponto, o centro da esfera e um dos seus pontos. Então, está aí. A gente pode visualizar a esfera no espaço. Cada objeto tem suas propriedades também, da mesma maneira. Posso mudar a cor. Posso mudar a transparência dele. Ok? Está aí uma esfera transparente. Então, a ideia básica da janela 3D é essa. A gente tem, então, construções que a gente pode fazer, objetos que a gente pode construir, usando as ferramentas, equações. Então, eu poderia aqui... Então, a gente vai deixar isso para um próximo vídeo, né? A gente pode entrar com equações, né? Como essa aqui, por exemplo, é uma equação de uma esfera, né? Então, eu já posso adiantar aqui, equações de quadricas, né? De superfícies em x, y, z de grau 2, ele consegue exibir em uma boa. Mas, caso contrário, né? A gente pode visualizar gráficos de funções, superfícies paramétricas, tá? Mas não superfícies implícitas em geral. Superfícies dadas por equações. Só se forem em quadricas, né? Equações de segundo grau. Em x, y e z. E mais muitas outras coisas que a gente pode visualizar aqui, né? Os poliedros. Ele tem aqui todos os poliedros platônicos, né? Pode fazer planificação disso. Então, tem muita coisa interessante. Mas a gente deixa para os próximos vídeos. O objetivo deste vídeo foi só dar uma introdução da janela 3D. Até mais.